410 edição comemorativa plus 50 anos da Mercedes no Brasil Roda de alumínio Já que vem de fábrica E um trailer, um baú que é um trailer Vou mostrar pra vocês aí Aqui a porta já com home theater instalado Um sonzinho interno dele Aqui você tem uma cozinha Completa, com os armários, tudo Uma geladeira, micro-ondas Aqui você tem um quarto Um ar-condicionado split Uma cama de casal Então você tem uma lâmpada ali De LED, iluminação de LED Iluminação dele toda de LED Ó, gasta pouca energia Os armários todos com porta de trava E aqui você tem mais um quarto No qual você tem camas de solteiro Ar-condicionado split também Iluminação de LED Você tem ali a abertura, né Caminhão é um espetáculo E daí aqui Você tem um banheiro Com ducha Banheiro completo Tá aí Mas já vem assim Interno Eu sei, mas ó Interno dele Olha que invidiava Som A posição do banco É, você que é grandão No começo eu parava Show de bola Vou cortar aquele banco Caiu o caminhão